Música Acordo entre o Superior Tribunal de Justiça e a Procuradoria Geral do DF reduz volume de recursos enviados à corte e traz mais agilidade e eficiência aos julgamentos. Sabia que dá para descobrir qual é a chance de ter uma causa ganha no Superior Tribunal de Justiça antes mesmo de apresentar um recurso? Isso é possível graças a esse painel que mostra o número de processos sobre determinado tema, quantos foram aceitos e quantos negados pelos ministros do tribunal. Essa página, por exemplo, indica que em casos de indenização por erro médico, a Procuradoria Geral do DF apresenta hoje um índice de sucesso no STJ de cerca de 5%. O compartilhamento desses dados faz parte de um acordo fechado em abril deste ano entre a Corte Superior e a Procuradoria do DF. A expectativa é que reduza em 20% o número de recursos encaminhados pela instituição ao STJ. A partir dessas informações nós conseguimos fundamentar normativos internos onde a gente desiste, deixa de recorrer em determinados recursos ou até mesmo em determinados temas. Antes mesmo da parceria, a Procuradoria Geral do DF já trabalhava para filtrar melhor os casos que merecem virar um recurso perante o STJ. Atualmente nós temos uma Procuradoria especializada, que é a Procuradoria que atua em tribunais superiores. Ela é composta de 11 procuradores e somente esses procuradores interpõem recursos ao Superior Tribunal de Justiça. O acordo é uma autêntica relação ganha-ganha. O órgão público, no seu papel de demandante judicial, ele passa a ter uma atuação mais eficiente. O STJ, por sua vez, ganha também com a redução de litígios, porque isso implica a diminuição da sua demanda de serviços e ao mesmo tempo fortalece o seu papel de interpretação da lei federal infracondicional. O acordo também prevê que a Procuradoria Geral do DF aponte temas jurídicos para julgamento sobre o rito dos recursos especiais repetitivos, produzindo decisões com potencial para orientar os tribunais brasileiros. Esse modelo de cooperação técnica criado pelo STJ já vem sendo celebrado com outras instituições do sistema de justiça. Nós já temos consolidado quatro parcerias institucionais. Na medida em que a gente consegue promover esse alinhamento aos precedentes do STJ e estimular práticas de desjudicialização, de redução de litígios, de desistências recursais a partir dos nossos dados, a gente certamente vai conseguir um ganho institucional muito grande. E também economiza recursos, porque a gente sabe hoje que litigar custa muito aos cofres públicos.